— Quem tá presente? — A doade é a Slea — Fica loucante e java pra gente — Vai pessoal — Só não pegou no fóssil não? — Vamos aí E 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 aí Música Música Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Up next, R.O.B. Up next, R.O.B. Up next, R.O.B. O que é isso? O que é isso?